Brinca Brinca Katen kuzama sabi kuzta junto a tiang, um aden kutama Podem tudo pa' el, dar carinho e amor, valor e respeto Katen kuzama sabi kuzta junto a tiang, um aden kutama Podem tudo pa' el, dar carinho e amor, valor e respeto Minha vida inteira minta sonha com bó, todo dia minta pensa na bó Onde que vai minta lembra na bó, ai menina minha vida é só bó Minha vida inteira minta sonha com bó, todo dia minta pensa na bó Minha vida inteira minta são rã bó, ai menina minha vida é só bó I gotta predictor que evening a wander O que você está equivocando O que você está equivocando Vão te brinde na frente,ensen ljos E a vida inteira me ainda sonha com amor Todo dia me ainda pensa na voz E que mais me ainda lembra na voz Ai menina, minha vida é só voz E a vida inteira me ainda sonha com amor Todo dia me ainda pensa na voz E que mais me ainda lembra na voz Ai menina, minha vida é só voz Que que vou crer Que que vou crer Que que vou crer Monateto me manda, meu amor Concel, consola, você de mim Que que vou crer Que não para Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá